Conheça agora mais um produto Shoptime! Forno elétrico de embutir Casa Vitra 58 litros preto 220 volts. Ideal para quem procura praticidade no preparo de receitas. Este forno possui 60 centímetros de altura, 60 centímetros de largura por 57 centímetros de profundidade e pesa aproximadamente 30 quilos. Com design moderno, o forno Casa Vitra é prático, seguro e fácil de limpar. Este forno possui porta de vidro temperado que resiste ao calor e possibilita a visualização dos alimentos. Conta também com temporizador mecânico, modo manual e painel de controle analógico. Além de possuir sistema automático de ventilação, oferece iluminação interna para facilitar o preparo de seus pratos. Forno elétrico de embutir Casa Vitra 58 litros preto 220 volts.